Vem comigo na 3, agora sem mais intervalos, viu pessoal? A gente toca diretão com muita notícia até 7 e 10 da noite. E por isso eu vou chamar de volta a Jaqueline Mendonça. Olha só, pessoal, prestem bastante atenção nesse caso. Eu quero a foto da mulher que está desaparecida, por favor, Dudu. Essa mulher, ela é procurada pelos filhos. Segundo os filhos dela, ela sumiu na semana passada. Jaqueline Mendonça traz mais detalhes. Boa noite para quem chegou agora. Nós estamos aqui ao lado do Pablo Brito. Ele é filho da Rosângela, essa mulher que desapareceu no último dia 18. Ele falou com ela pela última vez, no dia 16, mas alguns amigos relatam contato com ela até o dia 18. De lá para cá, ele não sabe mais cadê a mãe. Ele já registrou a ocorrência e a gente já chama atenção no primeiro distrito policial de Trindade. Isso de Trindade, a gente já quer saber uma resposta, porque essa mulher desapareceu há nove dias. E ele registrou a ocorrência no primeiro dia que ele percebeu que não tinha mais contato com ela. E ela tinha quebrado o celular antes, então ela não tinha, não estava com o celular para poder os filhos ligarem para ela. Então, ninguém sabe de nada. Vou falar com ele para entender melhor essa história. Muito boa noite, Pablo. Obrigada por falar conosco. O último contato com você que ela teve foi no dia 16, né? Depois, no dia 18. De lá para cá, como que tem sido para você? Boa noite. Foi isso mesmo. No dia 16 foi a última vez que eu falei com ela. Ela estava organizando para fazer uma mudança. E no sábado seguinte, que foi esse último sábado agora, eu fui atrás dela, fui na casa que ela estava, não encontrei. Fui na casa de conhecidos, não encontrei também. E a partir daí a gente começou a procurar em todos os lugares possíveis, entrei em contato com familiares, a gente não localizou, registrei o boletim de ocorrência. E desde então, a gente tem se preocupado cada vez mais, porque a última vez que eu falei com ela, ela me disse que estava sofrendo ameaças. E várias pessoas, para quem eu perguntei se tinham visto ela, também confirmaram que ela estava sofrendo ameaças de pessoas ali da região onde ela morava. Ela precisava de um dinheiro para fazer um frete. Que frete era esse? Frete para retirar a mobília dela da casa que ela estava residindo com o ex-companheiro. Ah, então ela estava em processo de separação? Sim. Ela estava indo mudar para outro bairro, tinha uma amiga dela também que estava auxiliando a gente. A gente conseguiu alugar o barracão para ela ali no setor Ponta Caiana. Tudo que faltava era ela pegar a mobília dela e levar para esse local. O que não aconteceu. A mobília continua na casa? Sim. Ela está até hoje lá e ela não apareceu mais e ela não levou nada, nem roupa, nem bagagem, nem nada. Ela estava com a roupa do corpo. É uma história muito estranha, né, Braquinho? Sabe onde? Parece que tudo se deu ali na região de Trindade, né? O Ponta Caiana para onde ela iria morar é na região do Trindade 2. Fica ali entre Goiânia e Trindade. Mas onde ela estava morando antes e qual que é a desconfiança deles? O que ela falou por último? Algo que eles possam puxar aí. Onde que ela estava morando antes? O Branquinho quer saber onde ela estava morando antes e qual que é a sua desconfiança? Ela estava sofrendo ameaça? Qual que foi a história que ela contou para você? Sim. Ela me falou que estava sofrendo ameaça por parte dos familiares, do ex-companheiro, por retaliação a uma discussão que eles tiveram. Ele foi agredido por uma pessoa que eu não tenho conhecimento de quem que é. Ele ficou internado por alguns dias. E tudo isso começou a acontecer depois desse incidente que foi no último mês, no dia 25. Ele fala no dia 25 porque teve uma briga no lado distribuidora de bebidas no mês passado, né? E aí queimaram as roupas da sua mãe? Isso. Queimaram as roupas da minha mãe, da minha irmã, que só tem 9 anos de idade, não tinha nada a ver com confusão. Invadiram, arrombaram a casa enquanto ela estava acompanhando o companheiro no hospital e fizeram essa covardia. E a sua irmã de 9 anos? Está comigo, muito preocupada, com saudade da mãe. E eu não sei nem o que eu falo para ela. Faz um apelo para a polícia civil que está no caso e faz um apelo para a sua mãe também, né? Eu tenho certeza que a gente tem que acreditar que ela está viva, que ela está em algum lugar assistindo a gente, né? A gente tem relatos de gente que larga tudo e vai embora, né? Vamos acreditar nisso. Sim, se minha mãe estiver ouvindo, eu peço que entre em contato. E a polícia de trindade, eu peço que investigue o quanto antes, por favor. Zebra, aqui, imagina só, já tem 9 dias que a Rosângela, a mãe desse rapaz, desapareceu. Há algumas suspeitas, várias suspeitas, mais de 5 suspeitas, mas cabe a polícia civil investigar, né? A gente não está aqui para apontar, a gente está aqui para dar a notícia e ele para pedir o socorro aí, ou para a dona Rosângela aparecer. Se você viu ela, liga imediatamente para o 97, diz que denúncia da polícia civil, 190 da polícia militar e a polícia civil também, ajuda o rapaz, a situação dele não é nada fácil, Branquinho. É verdade, Jaqueline, se não me engano, nós trouxemos aqui no Cidade Alerta, esse caso que ele falou antes, a minha memória sempre busca, está até fresco o caso, onde teve ali uma agressão na porta do distribuidor, um negócio assim, depois uma pessoa foi lá, colocou fogo nas coisas dentro de uma casa, nas roupas, e aí agora eu consegui ligar o caso, então é justamente este, né? Tem a ligação, esses dois casos. Agora essa senhora está desaparecida, a família está muito preocupada, eu peço a sua atenção, principalmente você aí de Trindade, para dar uma luz aqui para a gente, se você viu essa mulher em qualquer lugar, entre em contato imediatamente, entre em contato diretamente com a polícia no 197, até mesmo com a polícia militar no 190, atenção, inclusive a polícia militar e polícia civil também aí em Trindade. O telefone está na tela. Valeu, Jaqueline, agradeça aí a família, e aí fica aqui a nossos votos de que logo ela seja encontrada.